Bom, ainda falando sobre essa votação, Valdo, da PEC dos Precatórios, que deve ser concluída hoje na Câmara, outro partido de oposição que contribuiu para essa aprovação em primeiro turno da proposta defendida pelo governo, a gente sabe, foi o PSB. Como é que o partido vai se comportar nessa segunda votação na Câmara? O que a gente vai tentar é justamente entender isso agora, por isso a gente chamou o Carlos Siqueira, presidente do PSB, para conversar com a gente nessa entrevista hoje. Muito bom dia, primeiramente, obrigada pela participação. Bom dia, muito prazer em falar com vocês, seus espectadores. Bom, vamos começar pelo que o senhor já se posicionou, né? O senhor lamentou nas redes sociais 10 votos do PSB favoráveis a essa PEC dos Precatórios no primeiro turno e disse que faria o possível para que isso não se repetisse no segundo turno. Te pergunto se isso é possível e o que fazer? Veja, na verdade, esclarecendo, o nosso partido é categoricamente contrário a essa aberração que é essa PEC dos Precatórios. Porque observe a aberração como se caracteriza. Um cidadão entra na justiça, passa até 10 anos e, às vezes, mais para conseguir um direito líquido e certo, entra numa fila de precatórios, ou seja, uma fila de dívidas que o governo tem para com cidadãos. E são milhões, inclusive, milhares que são dívidas da Previdência Social, de pessoas que já ganham pouco, porque no máximo são cinco salários mínimos, mas a maioria é um, dois. E depois aí você vai dizer, não, vou dar um calote, você agora vai passar a ser mais. E muitas pessoas vão morrer e não vão receber os seus créditos. Então, isso é uma aberração completa. Outra aberração, ainda maior, é essa aberração que impede o governo federal, porque ele não quer fazer este governo, um planejamento estratégico e o Congresso Nacional, que tem como uma das suas principais funções aprovar o orçamento, mas aprovar o orçamento não significa colocar verbas para fazer pequenas obras eleitoreiras, não. É uma verba para ciência, tecnologia e inovação, que está perdendo mais de 600 milhões, e não vê ninguém, às vezes menos, colocar verbas para ciência, tecnologia e inovação, que é fundamental para o nosso país. Então, estou colocando verbas para fazer voto. É uma forma indireta de compra de votos que nós não podemos aceitar, nem a sociedade brasileira, como sendo algo normal. E abrindo as portas para gastos eleitorais, no ano eleitoral, a proposta de fazer esse tal auxílio Brasil, que não é nada mais, nada menos do que o Bolsa Família. Só que o Bolsa Família tem 18 anos, sempre houve previsão de despesas, dentro dos limites de gastos que é estabelecido pela Constituição. E agora nós estamos a ver essa irresponsabilidade, daí por que o Partido Socialista Brasileiro está fazendo um grande esforço individual com cada parlamentar desses novos, porque a grande maioria votou contra essa PEC, seguindo a orientação partidária e do líder, o deputado Danilo Cabral, e agora nós estamos fazendo, inclusive, uma carta pessoal dirigida, eu acabei de mandar a cada um deles, fazendo um apelo para que não votem nessa aberração, afinal são parlamentares de oposição. É verdade que tem uns quatro ali, que nós queremos que eles saiam de fato do partido, porque eles não mudarão de voto, e esses são parlamentares já que sofreram uma profunda deformação na sua conduta e seguramente vão votar nessa aberração e nós não queremos vê-los no PSB, queremos vê-los fora do PSB. Presidente Carlos Siqueira, Valdo Cruz. Presidente, então, dos dez deputados, quatro você acredita que vai continuar votando com o governo, vai continuar votando a favor da PEC dos precatórios. E os outros seis? O senhor tem garantia de que eles vão mudar de opinião? Por que esses seis deputados, então, que seguem ali mais o comando e a visão ideológica do PSB, por que eles votaram a favor da PEC dos precatórios, se o senhor, se o seu partido critica tanto essa proposta? Por que houve essa cooptação desses seis deputados integrantes do PSB? Eu sou tão surpreso quanto você, porque tem entre esses parlamentares, parlamentares excelentes, que sempre votaram segundo a orientação do partido, que tem deles que tem mais de 30 anos no partido e agora votaram nisso. Então, eu estou fazendo um apelo numa carta pessoal, a cada um deles, muito respeitosa, para que eles possam rever isso. Talvez não tenham sido atentados para a gravidade do significado dessa proposta eleitoreira, que é uma conjunção de interesses exclusos do poder executivo com setores majoritários do poder legislativo. e isso eu acho que o nosso partido que passa por uma profunda reforma programática e de modernização, não pode aceitar. Aqueles parlamentares que quiserem ter esse tipo de prática não deveriam estar no PSB. Nós já tivemos, em 2018, 13 que nós pedimos para sair do partido, íamos expulsar e fizemos um acordo para que ele saísse. Me chamaram de louco, mas eu disse, eu prefiro zero a esses 13 que desmoralizam o nosso partido. E eu faço esse mesmo apelo público aos nossos parlamentares, que equivocadamente votaram, ou a minoria, quer dizer, porque a grande maioria votou contra, que votaram a favor dessa aberração, que essa PEC dos precatórios, que vai abrir espaço para gastos excessivos, gastos eleitoreiros, e para reforçar esse tal orçamento secreto. Que, diga-se de passagem, o PSB foi o primeiro partido a questionar a existência dessa aberração, ainda maior que esse orçamento secreto, que é algo que nunca existiu na história política do Brasil e que torna o Congresso, dá um poder descomunal e desequilibra profundamente a disputa eleitoral. Então, esses nossos parlamentares têm que perceber que, não sendo da base de governo, eles vão disputar numa base contra a base de governo, que eles recebem milhões se isso for aprovado. E nós apelamos para que isso não possa acontecer e para que mantenham a coerência e votem contra esta aberração inaceitável, que é uma promoção desse que é o pior governo da história republicana, que é o governo de Jair Bolsonaro, com uma parte do Congresso que já sofreu uma deformação descomunal e irrecuperável. Então, essa profunda reformulação que precisa fazer no Congresso para que ele assuma as suas responsabilidades em favor de um planejamento para o país, para o desenvolvimento do país, e não para fazer política eleitoreira no ano eleitoral, que é esse tal de Auxílio Brasil e é essa distribuição exclusiva para as deputadas da base do governo, aqueles que queiram se vender a essa triste realidade, para que possam fazer essa deformação ainda maior do processo político partidário eleitoral do nosso país. Bom dia, presidente Carlos Chequeira e Burnia aqui de São Paulo. Bom dia. Para que o nosso assinante entenda bem a diferença, uma coisa é orientar a bancada a votar de uma certa maneira, outra coisa é fechar questão. Se o senhor, que é o presidente do partido, e a maioria do partido entendem que essa PEC dos precatórios é nociva, é ruim para o país, ruim até para quem vai receber auxílio lá na frente, etc., Por que que o partido não fecha a questão logo e pune severamente quem não respeitar a decisão do partido? Veja, como eu disse no início, eu fui surpreendido com o voto desses, exceto os quatro que já vão mesmo sair do partido, esses seis me surpreenderam. A gente não esperava e tinha uma articulação nossa da presidência do partido e do líder num encaminhamento contrário, como ele foi contrário, e a maioria votou contra. Agora, no segundo turno, não daria mais para fazer a convocação do Diretório Nacional, porque existem regras internas que exigem um prazo de oito dias para convocar a Direção Nacional do partido para fechar a questão, e se você convoca fora desse prazo, depois você não vai poder implementar a punição que corresponde ao fechamento de questão, como já fizemos mais de uma vez. Então, foi esse o verdadeiro motivo. Mas, por essa razão, é que nós estamos fazendo uma articulação no sentido de tentar reverter votos em desfavor dessa aberração que é chamada PEC dos precatórios e desse orçamento secreto. Então, é exatamente isso. Só foi por essa razão. Senão, nós fecharíamos questão, porque vamos considerar um gravíssimo equívoco e a relação entre os partidos, os parlamentares que votarem a favorável a essa posição e a direção do partido fica gravemente comprometida. Bom dia, deputado Carlos Siqueira. Leilane, aqui do Rio. O senhor acabou de falar para o Valdo que o senhor realmente vê esse viés, como muita gente vê, esse viés eleitoreiro aí nessa PEC dos precatórios, porque ela libera uma verba muito grande para ser usada de uma forma não transparente e porque ela mexe, flexibiliza, muda, fura o teto de gastos. E tudo isso, deputado, sendo feito em nome dos mais pobres, sendo que, ao furar o teto de gastos, muito provavelmente, segundo os economistas, isso vai trazer consequências na inflação e na economia do país que, certamente, vão acabar prejudicando os mais pobres. É isso mesmo? Claro, não tenho a menor dúvida. A inflação vai subir mais ainda, o investimento vai diminuir, a estagnação, a estagnação vai acontecer, porque isso é uma política equivocadíssima sobre todos os ângulos, é um atraso monumental que isso representa para o país e que nós não podemos aceitar. Acho que as forças econômicas serão muito prejudicadas também, porque ninguém vai fazer investimentos, inversões em um país que tem esse grau de insegurança e esse grau de irresponsabilidade. Agora, essa irresponsabilidade tem que ser atribuída a quem é o principal responsável, que é o presidente da República, que está por trás dessa decisão, incentivando seus apoiadores, sua base política, a cometer esse erro grave contra o país e contra a população e contra milhões de brasileiros e brasileiras que esperam receber os seus créditos do governo depois de anos lutando na justiça por um direito líquido e certo. Mas o prejuízo econômico é inegavelmente dramático para o país, que já vai muito mal por as más políticas do senhor Guedes e as más políticas que o governo do senhor Jair Bolsonaro tem empreendido o Brasil. O Brasil não está crescendo, a inflação está aumentando, o preço dos alimentos, sobretudo para os pobres, não só dos alimentos, mas dos combustíveis e de uma série de itens essenciais, já estão nas alturas e vai piorar muito mais ainda. Por isso, a população fique muito atenta aos parlamentares que votaram contra esta aberração, porque quem vai pagar o prejuízo disso é cada cidadão, cada cidadã que está nos assistindo, que sabe que se o governo quisesse manter o Bolsa Família, como todos os outros governos que sucederam, os governos do PT manteram, tinha que colocar nossa mente dentro do gajo. Por que o governo não trata de tirar esse recurso de mais de 300 bilhões de renúncia fiscal que tem a União em favor de pessoas ou de instituições que sequer necessitam desse dinheiro? Não, ele trata de querer furar o teto de gastos e prejudicar imensamente a economia brasileira. E prejudicando a economia brasileira, seguramente ele estará prejudicando cada cidadão, cada cidadã, cada eleitor, inclusive aqueles que votaram no atual presidente. Bom, presidente, muito obrigada pela entrevista. A gente vai acompanhar com lupa essa votação da PEC dos Precatórios e também o pós-votação, como é que o partido vai se posicionar em relação a quem não seguir a orientação. Obrigada e bom dia. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. E vamos lutar para reverter essa tragédia que querem imprimir ao nosso país. Um abraço a vocês e a todos que nos ouvem. Obrigado. 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 Obrigado.